Olá meninas, sou Mônica da ArtCountry e estou aqui para fazer um vídeo para vocês deste caixote com essa técnica bem diferente, onde nós vamos usar tinta PVA e gel envelhecitor. Bom, aqui a primeira mão eu passei de rosa coton, tá? Dentro eu vou pintar de burgundi, certo? Eu vou usar o gel envelhecedor tabaco e eu vou precisar de um pincel, eu vou dar uma aguadinha no meu gel tabaco e vamos lá. Se você gosta do nosso canal, deixe seu like, faça sua inscrição e aciona o sininho, tá bom? Olha aqui, ó, passa o gel, tem que ser rapidinho, porque isso aqui tem que estar molhado para o que nós vamos fazer. De qualquer maneira, tá bom? Passou, pega álcool, esse álcool do mercado mesmo, põe num potinho, uma escuridão, escova de dente velha, ó, molha a escova e... Cuidado pra vocês quando vocês estiverem fazendo, porque ele não pode escorrer na parte que já tá feita. Aí você pega, se você tiver tempo, deixa ele secar normalmente. Eu, como tenho que terminar aqui pra vocês, eu vou passar o meu soprador. quando ele estiver vindo pras beirinhas, você levanta. Um lado não vai sair mesmo igual ao outro, tá certo? Quando ele estiver aqui quase seco, você pega de novo... Meninas, o álcool só reage na tinta que está molhada. Na tinta seca, ele não reage. Quem me ensinou essa técnica aqui foi a Nildinha, tá? Ela também tem uns vídeos com essa técnica e eu resolvi mostrar também pra vocês que eu achei bem legal. O soprador, ele tem mais calor e menos vento, então ele não deixa que a peça se espalhe muito, né? Que o álcool, né? A tinta se espalhe muito. Então a gente vai secando. Vou acabar de secar e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, pra vocês verem de novo... Desculpa, meninas. Vou fazer na parte de baixo. Olha. Pego a escova no álcool. E vou secar. E vou secar. E vou secar. O álcool seca rápido, porque ele evapora, né? Com o calor. O álcool seca rápido, porque ele evapora, né? Agora que tá quase seco... Aonde tá seco, ele não reage. Vou acabar de secar e já volto. Voltando aqui, meninas, já tá seco os dois ladinhos, tá bom? Então agora nós vamos usar a tinta burgundy. É a mesma coisa, ó. Vou tirar esse pincel daqui. Ó. Água tinta. Tenham certeza que a peça já tá fria, tá? Porque se não, vocês passam e ela se seca imediatamente. Então, ó. Como é uma tinta forte, espalhem bem pra não pôr muita tinta, tá? A mesma coisa. Vamos pegar o álcool. E... 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 Secar. E... Vocês secam, mas não secam totalmente, tá? Quando tiver uma parte ainda, em alguns lugares, molhado, o meu ainda tá muito, tá? Ó. Dá uma paradinha. E volta a secar. E volta a secar. Secar. Quando seca naturalmente, eu acho que ele fica mais bonito, tá? Tá? Depois, eu acho que ele fica mais grosso, tá? Não. Tchau, tchau. Vou terminar de secar e já volto. Ó, meninas, já tá seco, tem alguns pontinhos molhados, mas que não escorrem mais. Então nós já vamos virar e fazer o nosso fundo pra acabar a peça e partir agora só pra decoração. No álcool. E ele vai reagir. Vou secar e já volto com ele seco. Ó, meninas, a peça tá todinha feita, só falta passar a parte de dentro. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia mostrar o que eu achava desse pincel. Acho ele normal, meninas. Na verdade, eu não tenho muita prática com ele, então acho que eu particularmente prefiro os meus pincéis. Mas ele é um pincel que você usa de fora pra dentro, ó. E ele faz um sombreado muito bonito. Então nós vamos sombrear toda a nossa peça. Só pra dar um acabamento. Depois eu vou... Depois que eu pintar dentro, eu vou usar um verniz spray, tá? Que é um verniz de uso geral, um verniz brilhante, tá? Mas eu não vou passar aqui agora porque ele... Falta pintar dentro e também eu não... Eu não... Eu tô num lugar muito fechado. Eu tô usando tinta metálica ouro, tá? Não tô usando pátina. Eu molho lá, descarrego aqui. Ele é um pincel bem macio. Esse aqui eu comprei no site da Wish. Paguei 13 reais. O meu demorou um pouquinho, mas... Chegou. Pronto. Tá uns quatro lados com assados. Agora eu vou deixar minha caixinha um pouquinho aqui de lado. Eu vou pegar essas minhas duas resinas. E vou passar... PVA branco nelas. Eu vou descer aqui a câmera, tá? Ó. Vou passar PVA branco... Bem passado porque eu vou fazer uma pátina nelas. Isso aqui é resina. A gente vende essa resina aqui na Art Country. Vou deixar ela aqui secando. Vamos lá. Fala. Fala. Vão me sentir? Vou deixar aqui ela secando Agora eu vou pegar aqui um rolinho Eu fiz uma plaquinha Escrito café Eu vou pintar ela com a tinta dourada Para ela ficar bonitinha Eu vou passar uma segunda mão Para vocês ela deve estar parecendo ao contrário Mas é o vídeo, tá meninas? Ela está escrito de maneira certa Agora eu vou secar aquela resina E volto com vocês Para mostrar para vocês a pátina na resina Bom meninas, aqui já está seca A mão do PVA branco Eu vou vir com Um pincel macio E vou passar Tinta burgundy neles, tá? Não faz mal que a tinta seja Seja molinha Porque na verdade eu vou limpar isso aqui Eu só quero que ele fique Com o tom da minha peça Então, ó Acabou de passar O meu paninho nem é dos melhores Viu? Mas, ó Limpa ele Aqui tem lugar que não pegou Ó Ó Tá? Ela vai ficar assim, ó E agora nós vamos vir Ó Faça bem nos cantinhos Tá? Vem com o pano e patina a peça Bom Passamos o bugundi Agora Eu vou dar uma secada Pega a minha pátina Pasta ouro Com a mão mesmo Porque é o jeito que a gente Melhor sente a pátina E olha Só no alto relevo Ó Ó, meninas Com o pincel, meninas O pincel acaba entrando Lá dentro Então, ó Eu ainda gosto Aqui, ó E passar também, ó Ó Nós temos o ver Ó Vó É Ó Ó Vamos Ó Ó, bom, agora nós vamos montar a peça eu vou, só um minutinho eu volto com as peças pra colar nessa parte aqui eu vou colar a minha plaquinha do café eu vou colar com cola rápida eu vou colar tá? aqui do ladinho eu vou pôr uma resina em cada uma delas eu vou colar e depois eu vou pintar por dentro mas olha como ficou bonito, ó esse lado é a parte de trás e eu peguei uma tag, tá? que eu não tinha de café, mas tem de chá, né? só pra ficar amarrei um fio de rami né, que tá ao contrário aí eu vou deixar ela aqui depois eu vou cortar aqui, ó eu dou mais um nó e corto esse fiozinho aqui, ó e essa caixa fica pra eu colocar minhas cápsulas de café depois de pintada por dentro vocês conseguem vender muito bem essa caixa ela é um efeito muito bonito esse efeito também fica muito bom com os tons de marrom e bege ou de um verde escuro com um verde claro fica muito bom eu já fiz com eles também eu fiz uma outra técnica mas o efeito é bem parecido obrigada meninas se vocês gostaram do nosso vídeo deixe seu like faça seu comentário e se você não é inscrita se inscreve no nosso canal obrigado meninas tchau, até o próximo vídeo